Celebra Natal Hamutuk o militante partido, presidente PLP, Tauru Matanruak, agradece a bancada oposição e reconhece o serviço Makassona para o interesse nacional. Ceremonia Natal Hamutuk, Nebehalau e a sede nacional PLP, mete ao sábado semana, além de militante, ceremonia Nemos participa Moussousi, presidente partido frente em mudança, conselheiro superior junto, cefi bancada CNRT, no deputado AMP Sira. Presidente PLP, Nebemosai Hanesan, portavoz aliança maioria parlamentar, Tauru Matanruak, encorraza deputado oposição, ato na fatimbrani, a soro, situação política. Tamba tuir, Tauru Matanruak, mas que público forçala a AMP, mas a AMP tem que firme na fatim, o de a soro. Por favor, eu transmito para os militantes, simpatizantes, apoiantes. Antes, na aliança maioria parlamentar, Nebe, envolveu-se IPLP, sempre que a AMP, a AMP, a AMP, a AMP, a AMP, NERTE, no cunto, a Saibandeira, partido Toluhamutu, Cnebeahu, e a sede nacional Ida-Ida, do posto administrativo Ia, território Tomac. Tuir, liderança Sira-Rússia, AMP, a Saibandeira, ne, no dar comitimento Ida-Rússia, oposição, rodei em presidente e república, na decisão, com a abatenção política entre oposição no governo. Maia Guzmão Ferdi Soares, de Emen.